Música Olá, a Câmara aprovou na sessão plenária desta segunda-feira um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que aumenta de 4 mil para 8 mil a faixa de renda das famílias aptas a participar do Mais Habitação Compra Compartilhada. Programa municipal que visa fornecer subsídios de até 15 mil reais a quem deseja adquirir a casa própria. Também foi aprovada, entre outras emendas, uma que aumenta de 300 mil para 350 mil o valor máximo do imóvel a ser comprado. Mais informações, acompanhe os nossos telejornais, outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Música 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 Música